É o Felipe Mariano dos Santos Deodápolis é mais um lá de Deodápolis Mato Grosso do Sul Lá é berço de campeões É anjo da noite É tropa do Tito Cardoso Alô galera de Divinópolis A semana que vem a Divina Expo Nós estaremos por aí Pelo nono ano hein Nossa Fui de 12 a 16 17 o Irajá falou descansa palito Aí o Bocão no 2018, 19 E na volta no ano de 2022 E esse aqui se Deus quiser Tudo pronto, tudo em ordem Felipe Mariano tá ali, tudo prontinho Anjo da noite é o cutiano É patos de vida Segura meu coração Saudade de alguém Meu Deus lá nas alturas Tenha dó de mim Não mereço tanto sofrimento Vai Felipe Mariano, vai embora Felipe Mariano Tá no croque, falou por ali Abriu a porteira, viajou E essa é a nossa senhora Felipe Cuidado, cuidado, cuidado Puxou De novo na classe Cadê o grito de patos? E... Fernando Elias Olha agora que ele vai ficar em pé Eu quero as palmas Eu quero muitas palmas E um gritão da galera Felipe Mariano dos Santos Ele é um garoto novo Ele é um menino atrevido Ele saiu no anjo da noite Do Tito Cardoso Comenta pra nós A gente vai pegar a montaria de novo Leva bem devagar Meu parceiro Eu disse que eu quero mostrar Ele sobe do arreio O mais devagar possível Agora ó Olha onde que vai Nesse próximo pulo Ele tava sentado no arreio A altura que ele sobe Pessoal E encaixa de novo Aquilo ali é pra poucos Meus amigos São os meninos de camisa preta Da Copa Roseta De Coutiano Manda mais uma salva de palmas Pro Felipe Eu acho que ele merece 88.75 Que rodeio é esse Jani Campos? É E o rodeio é grande Em Patos e Minas Acompanhando a transmissão Junto com a gente O campeão mundial Da PBA Guilherme Marque Um abraço Guilherme Guilherme